O canal Olha Nós na TV é site batalhebaladas.com Diretamente aqui da Feira Livre da nossa querida Batalha Hoje, sabadão, 19 de novembro de 2016 A partir de agora, você que tá aí do outro ladinho Vai ver aí um pouquinho dessa vez a maravilhosa querida Batalha Vem ligado, a partir de agora, os melhores momentos da Feira Livre de Batalha Canal Olha Nós na TV com Rony Alves Oferecimento Supéria Odontologia Integrada Academia Bem-Estar Fitness O Ibi Telecom Virgem da Penha Nossa Padroeira Nós aqui vimos em veneração Recebe e guarda as nossas preces Também os hinos de nossa gratidão Com teu poder Emanado dos céus Nosso trabalho Vem abençoar Livra teus filhos Dos maus e creus Desce até nós Desce até nós Teu lípido olha Virgem da Penha Virgem da Penha Nossa Padroeira Nós aqui vimos em veneração Recebe e guarda as nossas preces Também osец Também os hinos de nossa